Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal Minha Net, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na casa do Sr. Osmar, viemos aqui para ver o equipamento dele, que não estava funcionando a internet A gente está fazendo uns testes aqui, aí eu vou mostrar para vocês qual é o problema que a gente vai encontrar aqui E depois vamos deixar a internet dele funcionando aí e vou mostrar para vocês, tá joia? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para estar ajudando a gente Valeu, acompanha o vídeo aí então Depois dos testes a gente colocou o equipamento da gente, o Sr. Osmar é o de cima, o da gente é o de baixo O equipamento do Sr. Osmar não está conectando, colocamos chip Ele conecta ali na vivo, só que aparece frequência em 0 MHz A mesma hora que a gente colocou o nosso lá em cima, buscou o sinal, ele já conectou a internet Com o plano nosso ilimitado e está funcionando já a internet Estamos aqui na casa dele, o sinal vem naquela posição ali, tem uma torre próxima aqui E ele está recebendo um sinal aqui sem antena externa Vamos tentar ver qual é o problema do equipamento dele Ver se a gente consegue solucionar, vou mostrando para vocês aí Meus amigos, alguém já viu isso acontecer? Frequência 0 MHz Amplimax 0 MHz O equipamento de baixo está funcionando, de cima infelizmente não conecta de jeito nenhum na frequência De baixo eu coloquei para testar, na mesma hora já conectou Aquele equipamento é um Amplimax Max com telefone, mas ele é bem antigo já Não sei o porquê que não está funcionando Vamos ter que verificar para ver o que pode estar acontecendo Vamos amigos, esse aqui foi o sinal que a gente conseguiu Com o nosso equipamento aqui 700 MHz está fixado Com 14 dB Com 14 dB Né? Com 110 Fazer um teste de velocidade Para a gente ver qual é a velocidade Plano limitado da Vivo Plano limitado aí, ó Com 10 MHz quase De velocidade Com 700 MHz É isso aí, ó Bom gente, ó Esse aqui que é um aparelho antigo do cliente, ó Um Amplimax Max Bem antigo Porém, o equipamento dele não está Firmando frequência Conecta Muda frequência Não passa internet Tem hora que dá frequência 0,0 Ali já está o novo, ó O Fit 4G Porém, não tem telefone O cliente tinha telefone também Aquele ali não tem, ó Aquele ali é só internet mesmo Mas já está funcionando a internet aí 10 MHz de velocidade Com a gente, ó Ficou assim, ó Instalação de hoje Finalizada É isso aí, ó Valeu, está no jogo Corteiro aí Hoje meu ajudante Vambora É isso aí Finalizando uma instalação Bora pra casa agora Interior de São Paulo Aí, ó Com ESP Valeu, meus amigos Finalizando o vídeo aqui Dentro do carro já Estamos indo embora É isso aí O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe seu like Mostrando pra vocês aí Mais uma instalação nossa Na zona rural aí Valeu? Tamo junto Até o próximo vídeo